YouTube virou um dos assuntos mais comentados em relação ao Big 21 por não gostar de tomar banho. Thaís Brás sua amiga falou sobre o assunto, última eliminada do Big 21, respondeu curiosidades dos fãs do reality. A ex-participante participou de stories no Instagram do humorista Lucas Guedes. Um internauta resolveu perguntar se sua amiga Vitória cheirava mal, já que a youtuber disse não gostar de tomar banho. Thaís revelou que essa foi uma das dúvidas mais recorrentes após sua eliminação. Ela tá aqui, ela chegou. Não, tô compartilhando que eu te vejo, eu me vejo assim. Eu falo, gente, eu sou assim. Aqui no meus amigos, eles sabem como eu sou. Gente, eu seria, a Thaís quando ela vai falar, eu falo, igual eu. E ela é toda aleatória. A gente tava aqui conversando, eu falei, né Thaís, ela, BBB? Gente, é a pergunta mais clássica pra Thaís. Todo mundo me pergunta isso, meu Deus. Não, mas ela não fede não, não fede não. É tipo eu, né, Rafa? Eu fico sem tomar banho em dois dias e não fedo, né? Thaís, eu tô fedendo agora? Não, Thaís, fala sério, eu tô fedendo agora. Embora venha tendo alta rejeição fora da casa, Vitória conquistou o respeito dos participantes. Tendo sido votada apenas uma vez e nunca foi ao paredão. E aí Obrigado.